E aí, para, 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 para tudo E aí, meu nome é Indê E é o seguinte, você é novo aqui no canal? Sério? Então cheguei, deixa eu te contar um segredo Mano, se inscreve aqui no canal Mas rápido, sério, se inscreve rápido Porque é o seguinte, além de não perder nenhum vídeo Você vai me ajudar a chegar nos 3 milhões de inscritos Então se inscreve no botãozinho aí embaixo e Vamos logo pro vídeo, tchau! Fala aí, rapaziada, aqui Quem tá falando é o Inei Pera aí, mano Olha a tela, velho Tem um deus da destruição pelado na minha frente, velho Que esquisito, mano, na moral Enfim, mano, e sejam bem-vindos a mais um vídeo Dragon Ball Traverse 2 Online E, mano do céu, hoje já estamos Não, não estamos aqui, eu ia falar hoje A gente não tá aqui Então, galera, eu tava jogando antes Eu já queria deixar alguma coisa pra vocês Eu fiz aquela missão que eu falei que ia tirar número Z Eu não falei letra Z, né, no meu episódio Eu falei número Z Eu fiz aquela missão que eu falei que ia tirar Z E, assim, eu tirei A E eu não vou refazer ela porque essa missão é chata pra caramba, velho E agora, eu vi o comentário de vocês Eu tô tentando seguir alguma coisa que vocês comentaram Eu tô tentando criar o Super Saiyajin 4 Sim, o Goku Black Super Saiyajin 4 Então eu já tenho aqui a peruca A cauda Eu tenho algumas coisas do Gogeta Só que eu não tenho do Gogeta Super Saiyajin 4 Se liga, deixa eu mostrar pra vocês Equipamento Aqui, ó, se liga Cadê? Não, não é aqui que eu tenho Eu tenho isso aqui, ó Cadê? Gogeta, Gogeta Ó, eu tenho do Vegeta Eu tenho do Gogeta aqui, tá vendo? Só que no Super Saiyajin 4 Eu também tenho a mãozinha dele Mas no Super Saiyajin 4 também Então não vai ajudar a gente em nada, traduzindo Então a gente tem que conseguir Os trajes do Super Saiyajin 4 E o único traje que tem do Super Saiyajin 4 É o do Goku E eu queria muito Mas muito se fosse o do Gogeta, velho Porque o do Gogeta é bem mais da hora, na moral E vamos ver se a gente tem alguma coisa pra comprar Tipo, sei lá, alguma coisa pra usar Que deixa o nosso poder igual o do Super Saiyajin 4 Sei lá, algum poder Vamos ver Conjunto de técnicas Ahn, eu colo... Mano, eu mudei alguns ataques Eu coloquei a de Inkidama aqui Porque a de Inkidama, tipo, sei lá É um pouco forte Purificação Divina Ahn, vamos ver o que tem aqui Kaioken, Super Kamehameha Kamehameha Big Bang 100 vezes Nossa, gasta 500 de Ki Jesus Cristo É o que todo isso aqui Não, não Não vai rolar Mano E sem contar que esse ataque aqui Pelo que eu já vi, ele é fraco Não vai rolar Esse ataque é muito fraco Se vocês quiserem que eu coloque ele E mostre no próximo episódio Vocês comentam, demorou? Só que eu já vou logo dizendo pra vocês Mano, esse ataque é muito, muito fraco Porque, tipo, não é fraco Ele é forte Ele mata É bom pra caramba Mas ele é muito difícil de acertar Tipo, se você lança 10 Você vai acertar meio Você não vai acertar nenhum direito Porque é muito difícil de acertar esse ataque Mano, vamos fazer alguma missão aqui Pra gente conseguir os negócios Ahn, novas MPs Qual é a missão que ganha o negócio do Goku Super Saiyan 4, hein? Vamos ver Hum... Ah, essa aqui Eregis de um mundo sombrio Nossa, tô vendo que essa missão vai ser muito chata, mano A gente tá ferrado pra fazer Vamos lá, então Já que a gente quer ser Super Saiyan 4 O certo é a gente fazer uma dupla Pelo menos de Super Saiyan 4 Vou colocar aqui o Goku O Goku não Eu, né? E o Gogeta E também pra ajudar a gente Eu vou colocar os Zamasso Porque os Zamasso é imortal, né, mano? Que comece a porradaria Nossa, tem o Gogeta do nosso time, mano Eu queria muito essa parte de cima do Gogeta É muito zica, velho Ó, meu time é o Gogeta O Zamasso e o Goku Sombrio, velho Combinou até Vai, vira o Super Vegeta Vai lá Aí, boa Super Vegeta não Super Saiyan 4, Vegeta Aqueles caras Não tem nada a ver, mas beleza Por enquanto ainda não Daqui a pouco eu vou virar o Super Saiyan 4 Vocês vão ver Vocês pediram, eu vou virar, mano Eu vou pegar todos os ataques Tudo que é mais da hora E aí, o que vai acontecer aqui? 10 dias pra começar o jogo Como é que vai ser, ô, Goku Black? Ó, ele tá correndo, mano Olha lá, que da hora Ele tava correndo ali embaixo Ó, Frieza Dourado Ah, não, Frieza Dourado Vamos aproveitar e vamos testar A Jink Dama nele, vamos ver Jink Dama Caramba, como assim? Caramba, que da hora, mano Que a Jink Dama, que louco Ele pede a força, ó lá Eu peço as forças Aí eu seguro E tem, jogo Só que não Ó, caramba, faz um bagulho grande até Tá, Frieza Toma um laço divino aí Pra você ficar esperto, vai Vamos começar a loucar já Tô cansado de você bater nos meus amigos Toma Você é fraco, mano Você é fracote Ninguém mandou ser fracote, Frieza Aí, ó É fracote Morre fácil Pra mim quem morre fácil é fracote Sem que eu ataca agora Eu vou ser um Super Saiyajin 4, né, mano Eu sou mais zica Antigamente era só um Super Saiyajin Agora eu vou virar um Super Saiyajin 4 Vocês vão ver Eu vou pegar todos os ataques Super Saiyajin 4 Toma Ah, não, errei Ah, mano, errei, não acredito Sabe o que eu preciso de ter Pra ser igual ao Super Saiyajin 4 também? É Jink Dama Só que é a Jink Dama grandona, tá ligado? Aquela que o Goku usa Aquela lá que eu tenho que ter Não essa daqui, pequenininha E aí, Gojita Você atrapalou meu ataque, irmão Você atrapalou meu ataque todo, velho Ó lá Atrapalaram meu ataque de novo, mano De novo atrapalaram meu ataque Como vocês querem ganhar assim, sem eu? Não dá Vocês são fracos, pô Vai, chega aí Vai, vamos lá, Frieza De novo, Frieza Vamos tentar de novo Agora ninguém atrapalhou a gente Glória a Deus Aí, ó lá Perdeu a vida toda do cara É só deixar eu matar ele, velho Os caras aí, parece que é difícil isso E aí Tá tomando um pau, Gojita Tá tomando um pau pro Frieza Tchau, Frieza Dourado Vai dormir Caramba, irmão Como assim ele teleportou pra lá? Como assim ele teleportou pra lá? Caramba, eu vou teleportar também, né, mano? Ah, não, você vai dar minha distância Frieza, volta aqui Ai, não Ele vai tirar todo meu vigor Ai, ele não tirou todo meu vigor Caramba, glória a Deus, mano Que sorte Não Não Vai morrer logo, vai Toma Sinta a fúria do Enemafu Black, Super Saiyan 4, moleque Black nesse, Super Saiyan 4 ainda Você vai, mano Meu personagem vai ficar muito zica, velho Vocês pediram pra eu fazer, eu vou fazer, mano Vai ficar muito zica Aguardem, mano É só eu conseguir a parte de cima do peitoral Que eu já vou ficar com vontade Vai dormir Sabe por que você fez isso? Vou matar essa na porrada Só pra você parar de ser imbecil Tchau Frieza, volta aqui, Frieza Vai parar de graça, vai Só pra morrer? Morre logo, vai, mano O cara faz tudo isso aí pra morrer, ó lá Tchau Morreu já Tudo isso pra morrer Agora quem é o próximo inimigo nosso, hein? É o céu, será? Ah, é o céu Céu poder total Mais um fracote Meu Deus do céu O céu é fracote, galera Não adianta nem falar O Frieza tava super sério Tava super sério Tava dourado Mas o céu não tá nada, velho O céu é tipo só o céu, mano Eu só preciso acertar Alguém deixa eu acertar o ataque nele, por favor Alguém deixa eu atacar o céu, pelo amor de Deus Porque eu não consigo atacar o céu nunca Porque toda vez tem alguém na frente É a mesma coisa que o Frieza, ó lá Goku Black Eu sei que você é forte Mas dá licença Deixa eu agir, vai Ó, eu sei que o Goku Black é forte Mas deixa eu agir, mano O cara quer entrar no meio da minha luta É super sério, rosé É super sério, rosé Mas deixa eu, mano Eu tenho a purificação divina, ó lá Isso aqui é o poder dos deuses, mano Ninguém é mais forte que isso aqui, ó lá Toma Ah, mano Fizeram ele desviar do meu poder Nossa, mano É muito ruim jogar assim Por mim eu jogava sozinho, juro por Deus Eu acho que eu passava a missão sozinho mais fácil Só que se eu tentar passar sozinho Deixar todo mundo morrer Eu vou tirar nota abaixo Eu vou tirar Z Z não, eu vou tirar Z Z seria bom, né Eu vou tirar, tipo, sei lá C, tá ligado E agora? Tá com pouca vida já? Tá com pouca vida Eu acho que mais uma purificação divina Uma colera divina disso aqui Eles já fizeram ele desviar de novo do meu ataque, mano A máquina bate no imbecil E ele voa Ele voa pra longe do meu ataque, lá Igual isso aqui, ó Tá vendo? É disso que eu tô falando Celo, toma Dessa aqui você não vai desviar, não Impossível que a máquina te tire dessa Toma E quase tirou o Goji Eu ia ter que atirar ele, mano Que merda Vai, toma Dessa aqui você não vai desviar também, não Toma Pegou Boa, matamos Nossa, pegou no último, mano Matamos Agora é quem, hein? Quem é o próximo inimigo nosso? É o Super Buu? Não, é o Buu criança Ah, é fácil também O Freeze é mais forte do que o Buu Então, isso quer dizer que, tipo, a gente já matou mais forte Vamos ver Buu, vem cá, vem Buu Cadê você? Nossa, o Zamasso tá fazendo ele de bolinha de pingue-pongue ali Eu vi o cara tremendo na minha tela Toma Pronto Ah, ele tem muito vigor, eu esqueci disso Esse é o ruim do Buu, ele tem muito vigor E também ele tem esse ataque chato Que é chato pra caramba, tipo Ele teleporta Ele tem esse ataque que teleporta Ah, falando em teleportar, eu também teleporto, né Buu? Então, a gente vai fazer isso de igual pra igual Ih, qual foi? Por que eu não teleportei pra perto dele? Ué Por que eu não tô teleportando pra perto dele? Aí, agora foi Oxi Eu fiquei teleportando 30 minutos Eu não teleportei uma pra perto dele Toma, Buu Aí, agora tá de igual pra igual lá Você teleportou, eu teleportei Você usou um ataque, eu tô aqui usando um ataque, não é verdade? Toma mais um aí Só que eu não gosto de igual pra igual Então vai ser dois ataques em você Porque eu não sou de igual pra igual, né? Mano, a gente é forte Você não, tá ligado? Nós é forte, galera Os caras não, mano E aí? Qual foi, Buu? Buu, toma uma coleira divina Seja purificado pelo poder dos deuses Desviaram ele Alguém me mata, por favor Alguém, por favor Alguém tá assistindo, por favor Me dá um tiro, por favor Porque, mano, tá complicado isso aqui, velho Mano, tá muito difícil Olha lá Por favor, ninguém desvia o infeliz agora Eu vou matar ele na porrada, mano Se eu errar mais, eu vou matar ele na porrada Eu juro por Deus Vem pra porrada, vem Vem pra porrada Luta só comigo Ignora os outros Isso, vai Vai, luta só comigo Luta com ninguém, não Luta só comigo Vai, vem, Buu Comigo, Buu Não é com ninguém, não Não, comigo, Buu Toma Luta só comigo, mano Se ele lutar só comigo, tá ótimo A gente mata ele rapidão Toma Agora joga um desse Aí, tá lutando comigo Boa, perfeito Aí, ó Quando o cara luta só com você Olha lá que maravilha, mano Não tem como você não ganhar, velho Pronto, matamos já A coisa mais rápida do mundo A coisa mais rápida do universo A gente matou ele E agora vai abrir outra missão Cadê? Ali na frente Ah, o que será que teremos nesse portal, hein? Ah, vamos descobrir E agora? Quem que a gente vai lutar contra, mano? Será que é quanto com o Super Saiyan 4? Pra gente conseguir a parte de cima dele? Mano, a Toa e o Mira O que eles tem a ver com o Super Saiyan 4? Mira, não vem não, Mira Você vem Eu tô fervendo, Mira Nem adianta, mano Ó lá Você é muito fraco pra mim, mano Já foi a época que o Mira era forte Mira, vai dele, vai Ah, irmão Você não fez isso Você não fez isso Você vai tomar uma purificação divina na cara agora Beleza, eu acertei em ninguém A purificação divina Eu acertei numa rocha Eu literalmente acertei numa rocha Cadê? Ah, o Gojeteu tá morrendo Como assim? Deixa o Gojeteu não morrer não, gente Toma aí Pronto Caramba Gastamos todo o vigor do cara, mano Ó Come a minha big bang na cara Boa, Gojeteu Agora toma aí, Mira Dessa aqui você não vai desviar, não Adeus Como eu posso Você é fraco, irmão Não é como você pode É que você é fraco Caramba, eu ataquei a Toa Do nada, velho Vocês viram? Tipo, do nada a minha Mira foi pra ela Eu acertei ela Não Ah, não Não fez isso Vaquinha Vaquinha Sua vaquinha Vem cá, vem Toma Você não é ruim Ah, meu Deus do céu Eu acho que ela não sabe o que ele tá falando, né Toma aí Eu vou te matar só porque você falou isso Eu vou matar você mais alto só porque você falou isso aí Eu vou ficar apelando agora contra ela Toma Agora eu vou fazer questão Ih, mataram o Gojeteu, mano Caramba Só que eu tenho... Eu vou matá-la assim, né Toma Ah, não morreu? Que merda Vem cá, vem Tchau Eu abri a guarda Ah, cala a boca, vai Você deveria deixar os assuntos da luta comigo Olha lá, ó Caramba, Mira Meteu mal malo agora Vai mirar Agora você vai apanhar Só porque você meteu Só porque você falou bosta Você quer ser o Zika? Então você seja forte Você não é forte, então Você não é o Zika Cadê ele? Tá tomando um pau pro Gojeteu Nossa Olha, ele tem o mesmo ataque que eu Olha, que ele dá mãozinha Toma Ou eu tenho o mesmo ataque que ele Sei lá, tanto faz Eu preciso de mais energia Vai dormir, vai, irmão Vai Vai dormir, vai Isso, vai pra lá Olha o tanto de vida que eu arranquei dele Só naqueles tapinhas do... Da colega divina Do laço divina O que ele tá fazendo? Mirar Não faz isso, irmão Cadê ele? Mano, por que eu não acertei ele? Como assim? Eu tô do lado dele, mano Não, é impossível que eu não acertei Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu tô ficando cego, é isso? Pera aí Esse aqui não tem como errar, não, né, velho? Aí, acertei, matei Falou Matamos dois E agora? Acabou a missão? Não é possível Tem que aparecer o Goku Super Saiyan 4, mano Tem que aparecer, velho Mas, gente O que tá acontecendo que eu tô entendendo? Eu vou ganhar a roupa do Goku Super Saiyan 4 Lutando contra os dois imbecils? Ah, eles correram, entendi Agora faz mais sentido, ó Ele vai usar o poder máximo E ela correu Aí eu vou ter que ir atrás dela Lá no Quinto dos Infernos Beleza, vamos lá Consegue o jogo, né? Admito que você é percente Deveria saber quando desistir, ó O Goku Black Caramba, ó Mala, né? Deveria saber quando desistir Como você me deixou sem escolha Vou conceder a misericórdia da morte Nossa, mano As frases do Goku Black é muito da hora, mano É muito top, velho Na moral A maior honesta dos tolos é ainda mais tola Ó Caramba, velho Toma aí, vai, mira Só porque você é tolo, imbecil Que laxa Pois você é tolo demais Até pra compreender isso Caramba, mano Não, o Goku Black O Goku Black mete uma mala do caramba, né, velho Caramba Muitos zicos as frases dele Eu nunca tinha parado pra ver isso aí Vocês pararam? Mano, se você não parou pra ver Volta o vídeo e lê, mano O que ele fala Mano, ele é tipo muito mala, velho Ele é muito folgado Toma aí, vai, mira Ele é muito folgado, mano E aí, qual foi? Tá tentando vir me atacar, irmão? É isso mesmo que eu tô entendendo? É isso mesmo que eu tô entendendo? Você tá vindo me atacar? É isso mesmo que eu tô entendendo? Você não tá fazendo isso, não? Você não tá fazendo isso comigo, não? Eu tenho mais vigor que você, Lazarenta Pra que você tá querendo discutir comigo de vigor? Olha lá Agora vai apanhar igual um condenado Só porque é imbecil Volta aqui, cara Não prende e bate em você Mano, quem foi que me atrapalhou, hein? Não Mano, o mira é muito chato pra porrada, né, velho? Olha lá Toma 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 Ah! Merda Você está me atrapalhando Vaza, eu tô te atrapalhando Faz favor, né, Zamasu? Eu sou mais forte que você, irmão Você não é nada assim, eu Não tá ligado com esse cara Toma Mano, eu tenho que matar o mira rápido Eu quero terminar logo essa missão Nossa, o Gogeta já morreu 500 mil vezes, coitado Tomara que o Goku Black não morra, né? Aí, boa Seu então o mira Agora eu acho que o Goku Black não morre É só a gente chamar a atenção do mira Quem ele tá atacando? Ele tá atacando Ah, ele tá indo atacar quem tá salvando o Gogeta Que é o Zamasu Toma Deixa o Zamasu mesmo salvar o Gogeta Eu acho que o Goku Black não vai fazer isso nunca, né, mano? O Goku Black é do mal, tá ligado? Ele vai preferir lutar contra o cara, olha lá Ai, ai Vai lá, mira Luta contra o Gogeta Deixa o Goku Black de boa, mano Ih, ele tá lutando contra o Goku Black agora? Ele não pode lutar contra o Goku Black Se o Goku Black morrer, a gente tá ferrado, mano A gente vai perder ponto na missão Toma Cala a boca Vai, doido, vai Isso, meu Vai, vai, doido, rapaz Vai pra lá, vai Tomara que ele lutou contra o Gogeta agora Toma Nossa, acertamos dois Ultimates seguidos no cara, velho Caramba, mano do céu Agora sim a gente combou bem, mano Ele tá matando os Amasu agora Calma aí, Big Bang Calma aí, vamos errar Na cara dele Boa Agora a gente usa uma colera divina também Toma Pegou tudo, caramba, mano Eu tô acertando todos os ataques, né Eu tô errando um Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele com bem pouco de vida Pra ter certeza que eu vou matar ele no próximo ataque Ah, já tão fazendo isso já por mim Que eu ia usar a cápsula de energia só no final Calma, me erram, me errar Matamos Boa Finalizador máximo com o máximo de vida Mano, esse aqui é a nota Z, certeza Tomara que a gente pegue o equipamento do Goku Alazê 120 mil Traje do Goku Alazê Foi a bota, mano A bota Tanta coisa, a gente pegou a bota Sério Mano, eu quero o peitoral, não a bota Vou ter que fazer de novo a missão, mano Merda Enfim, galera Eu vou ficando por aqui Vou fazer ela no offline No próximo episódio eu volto com vocês Com o peitoral do Super Saiyan 4 Pra gente parecer mais um Super Saiyan 4 E também com alguns ataques novos Eu vou ver se eu compro algum ataque novo Alguma coisa da hora pra gente usar De Super Saiyan 4 Eu acho que vai ser difícil Mas eu vou tentar É isso aí, falou Vem embora Tchau Fui